Impactou 1,85% Por que que impactou 1,85% Uma produção de soja Que perdeu mais 70% Nós perdemos mais 70% de soja O Bisolim que entende de produtividade Dando uma olhada aqui Toledo A produtividade de Toledo, Bisolim Foi de 999 quilos por hectare Com uma expectativa que pode ser até de 4 mil quilos Então veja bem São perdas significativas E o impacto no valor da produção Foi de 1,8% Por que? Porque nós temos aquilo que ele falou Nós temos mais de 6 mil propriedades Produzindo diversificadamente Produzindo frango Produzindo peixes Produzindo suíno E mais Produzindo e verticalizando Essa produção sai daqui E vai para a indústria É transformada Gera valor com isso E gera riqueza E as indústrias estão aqui Esse é o Essa é a grande Esse é o grande diferencial Você vai pegar a região Região de Campo Morão Por exemplo Que produz muita soja Você vai perceber É que quando ocorrem eventos climáticos É do Como aconteceu aqui Você vai perceber que o VBP lá Sofre muito Por que? A agroindustrialização lá Não evoluiu como aqui Então essa é E isso não é um É que lá é mais agricultura Exatamente Então nós evoluímos Nós evoluímos Para o setor secundário Vamos dizer assim Então vamos falar Um termo técnico aqui Nós temos o primário Mas nós temos o secundário E se nós temos o secundário Nós vamos ter o terciário Que é a área de serviço Que se desenvolve também E tudo isso Entendeu? Essa agredagem é que dá esse resultado Que dá esse resultado Os números hoje Podem anunciar Vou deixar para você anunciar Primeiro Por que nós estamos em primeiro? Qual o valor nosso agregado hoje? Do VBP do Paraná de Toledo? Tá Que número nós ficamos? Porque nós estávamos com 4,373 bi É, nós estamos Na 2021-22 Agora é 4,299 bi Pode expor 291 quase aí, tá? E era 4... 3,373 ponto... É, exatamente E estamos aí liderando ainda no Paraná Mesmo com essas perdas Inclusive que no oeste do Paraná Foi a região mais afetada com este agio Afetou o norte do Paraná Porque o norte do Paraná é grande produtor também Afetou Mas a região mais afetada foi a nossa Então o diferencial é esse E esse diferencial de Toledo Ele é muito interessante de falar Quando você tem as propriedades diversificadas no campo Produzindo Tendo essa relação bem próxima com a indústria Agregando valor Você cria um círculo virtuoso na cidade Aí o município, como toda cidade Os setores de serviço Também se desenvolve Por isso que Toledo se transformou nessa cidade aí A segunda cidade ficou A terceira é Cascavel A segunda é Da maior produção Hoje Primeiro eu estou lendo Segundo Castro 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 É a segunda Cascavel é a terceira Colocada No ranqueamento Das maiores produções Gruta agropecuária Do estado do Paraná E aí